Meus amados irmãos, estamos no terceiro domingo de Pentecostes e assim se prolonga até que viamos chegar no advento. No dia 24 nós temos o dia de São João Batista, um grande santo da igreja, pois sabês, aquele que preparou a vinda de Jesus Cristo. Foi ele que se preparou no deserto, fazendo penitência. Até hoje ninguém sabe bem onde foi, porque no deserto. Vós não conheceis o deserto, acho que nenhum de vós andou pelo deserto, eu conheço, andei. Eu andei pelo deserto, meus amados irmãos, eram uns 400 quilômetros entre o porto de Alexandria, numa mediterrânea, e a cidade capital do Egito, Cairo. Pois bem, só uma casa. Lá no meio tinha um restaurante, que trazia tudo de fora para atender os peregrinos que passavam por ali. No deserto só se vê em camelos, os beduínos, uma espécie de ciganos, né? E pronto. Bem, mas parece que ele foi educado entre os essênios. Havia uma sociedade de padres do tempo de Jesus Cristo, muito piedosos, eram os essênios, meus amados irmãos. Havia os fariseus, saduceus, eram dianos, e havia os essênios. Os essênios formavam jovens e, parece que o irmão Batista foi formado entre os essênios. Ali se preparou para começar a pregação da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem batizou Jesus Cristo, foi? Não era um batismo cristão, era um batismo que havia naquele tempo batido de penitência, São João Batista. Bem, meus amados irmãos, depois vamos ter no dia 29, São Pedro e São Paulo. Onde morreram? Em Roma, no Monte Vaticano, onde estão os sepultados. Ali ainda encontraram os ossos há pouco tempo, os ossos de São Pedro, e pelos ossos descobriram que São Pedro era um homem bem alto, talvez um metro e oitenta, talvez por aí. E São Paulo também, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, ele não teve coragem de morrer como em Jesus Cristo. Por humildade, morreu crucificado, mas de cabeça para baixo. E São Paulo, era cidadão romano, não podia ser crucificado, porque a crucificação era uma humilhação muito grande. Então São Paulo teve a cabeça cortada. Ambos morreram no mesmo dia e foram sepultados no Monte Vaticano. Não falteis o texto. Dia nenhum, eu vos peço como um pai e como um amigo, nunca falteis o vosso texto. Até as crianças. O Francisco, com 10 anos, rezava 10 textos por dia. Ele não tinha texto, rezava contando os dedos. E pode, pode. Então não falteis o vosso texto, dia nenhum. É um conselho de um pai e de um amigo. Também procurais sempre, todos os meses, fazer a vossa nova sexta-feira. O Sagrado Coração de Jesus guarda no seu coração os nomes daqueles que propagam essa devoção. Que beleza, bonito. E Deus quer estabelecer no mundo a devoção imaculada do Coração de Maria. A quem abraçar terá o céu. Lindo, primeiro sábado do mês, não faltem-se. Bem, meus amados irmãos, já vos comuniquei que eu sou forçado, pela minha saúde fraca, a deixar de celebrar missa no sábado, à noite. Eu não vou mais celebrar, já estáis avisados. Sou forçado por necessidade de visão, de equilíbrio, tanta coisa. O meu olho esquerdo praticamente está nulo. Estive com o médico e disse, olho esquerdo, nada. E o direito também está, ambos estão com catarata. E o direito está bastante também avançado. Que eu enxergo um pouco pelo direito. Estou vendo os fiéis pelo outro direito. O esquerdo não ajuda nada. Então, meus amados irmãos, eu sou forçado a deixar a missa do sábado à noite, do domingo às quatro horas da tarde e de manhã também. Eu não vou deixar de celebrar a minha missa. Será muito difícil. Mas eu celebro ou de madrugada, sozinho, posso fazer, ou uma hora, dez horas da manhã, ou três horas da tarde, por aí. Eu devo celebrar a santa missa na hora que me for possível. As missas que eu já tenho recebido, vou celebrar as todas. A não ser que o fiel se aproxime e diga que quer tirar a missa para outro padre. Não faço questão, é claro. Bem, meus amados irmãos, eu quero agradecer muito o apoio que sempre me deram. Eu quero viver toda a vida como um padre de nosso Senhor Jesus Cristo, um padre de Deus. Rá no próximo ano, vou fazer 60 anos de padre. Ah, que alegria. Será que eu vou celebrar essa data? Meus amados irmãos, quero viver e morrer como sacerdote, embora indigno, de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ser de Deus toda a vida. Nunca deixarei de rezar por vós, isso eu prometo. Meus benfeitores, quanta gente me ajuda nesse apostolado da roça. Quanta gente, chega o saquinho de roupa, está lá, que manda, que ajuda. Eu agradeço imensamente esse apoio que me dão. Meus amados irmãos, eu quero continuar, porque eu enxergo um pouco pelo olho direito. E aí vou sempre a roça, o motorista e a pessoa que me acompanha, me ajudam. E eu estou fazendo o bem, tenho que fazer o bem para ganhar minha vida eterna no céu. Quero ser de Deus, todo quero, no coração de Jesus, a quem tanto ame, a quem quero servir até o fim da minha vida. E ao Imaculado, coração de Maria, Nossa Senhora. Minha mãe e minha protetora, minha rainha e meu tudo, Nossa Senhora. Tem meus protetores, vai saber, São Miguel, São José, Santa Teresina e o menino de Jesus, meu anjo da guarda. Eu todos os meus cérebro mesmo pelos meus protetores. Meus amados irmãos, então eu agradeço muito esse apoio que sempre me deram. Eu estou aqui em Bom Jesus, já passei mais da metade da minha vida aqui em Bom Jesus. Eu me sinto, por um seguinte, bem de Bom Jesus. Porque quando alguém me pergunta de onde eu sou, eu digo, eu sou o Bom Jesus de Sobral. Porque eu nasci lá, vocês saberem isso. E eu tenho muito amor a essa terra. Alguém até me diz, por que o Senhor vai para a Friburgo? Ah, mas eu amo tanto a Bom Jesus, conheço tanto bem, tanta gente que eu batizei, casei, assisti. Meus amados irmãos, quero continuar minha vida aqui, se for me possível, com a graça de Deus, Nosso Senhor. Agradeço, pois, o apoio que me deram. Muito ao Senhor Prefeito, que me dá toda, toda terça-feira, me dá um carro para ir à roça. Atender os pobres e os necessitados. Eu tenho muita alegria com isso. Quanta gente me ajuda a comprar essa sacola de mantimento que eu levo. Eu pago duas vezes por mês, 120 reais por isso, lá no supermercado Caetano. Pois bem, ele me atende muito bem e cumpre quadro do coração de Jesus, mas saberes disso, São Miguel. Estou sempre trabalhando com a graça de Deus para minha santificação, minha salvação. Procuro fazer o bem. Eu peço muito a Deus, Nosso Senhor, para fazer muito bem nessas roças e não me perjudicar em nada. Fazer bem aos outros e não me perjudicar. E graças a Deus parece que está certo. Parece que estou certo. Bem, meus amados irmãos, o evangelho de hoje é o evangelho da misericórdia. A misericórdia. O pastor tem cem ovelhas. Perder uma, vai à procura. A ovelha somos nós, miseráveis, pecadores. Deus não nos abandona. Eu já falei aqui que eu li um dia desse, que nós devemos sempre pensar em Deus com dois Bs, não foi? Estamos lembrados? B. A beleza de Deus. B, beleza, não é? Lembra, Deus é belíssimo, grande, belo, santo, infinito. Deus tem tudo no maior grau que pode ser. Beleza de Deus. E B, bondade de Deus. Deus nos atende, nos criou, nos conserva, nos ajuda, nos força para deixar o pecado. Meus amados irmãos, quanta gente fica livre do pecado pela misericórdia de Deus, a bondade de Deus nosso Senhor. Veio de, por exemplo, o povo de Nínive. Nínive era a cidade da Síria. E aquele povo estava na miséria. Carregado de pecado. E Deus mandou lá. Vai, Jonas. Vai converter aquele povo. Vai lá. E Jonas não quis ir. Por quê? Ele disse, ah, Deus é bom, eu chego lá, vou pregar, o povo vai se converter. O Jonas não queria ir. O Jonas tinha espírito ruim. Meus amados irmãos, então ele fugiu, não foi? Fugiu no navio. Tomou outra direção. O navio estava para naufragar. Então, descobriram que Jonas era o culpado daquela tempestade que o navio estava sofrendo. E aí, meus amados irmãos, jogaram Jonas dentro do mar. Jogaram dentro do mar. Aí, ele foi comido por um animal, talvez um amaleco, coisa semelhante. E aí, um peixe enorme comeu o Jonas. Depois de três dias que estava no ventre do peixe, ele foi cuspido fora. Aí, ele se corrigiu. E Deus podia ter nomeado o outro, não era? Um espírito tão rebelde o Jonas. E Deus não. Fez questão que o Jonas fosse pregar. Aí, ele aceitou, foi. E disse, aqui há 40 dias. Nis, vai ser arrasada. Vai ser destruída. Avisou. E meus amados irmãos, e o povo até atendeu. E todo mundo entrou na penitência, até o rei, até os animais. Até os animais, cara, sem beber, sem comer. Tudo na penitência. Meus amados irmãos, depois de 40 dias, passou o castigo. E a cidade de Nínive não foi destruída. Pela misericórdia de Deus. Como Deus é bom. Vem de São Pedro. São Pedro não é com Jesus Cristo? Que fiaqueza de São Pedro. Viveu com Jesus Cristo, três anos. E depois negou Jesus Cristo. E Nosso Senhor não desprezou o seu apóstolo. Olhou para ele. E naquele olhar, tocou o coração de Pedro. Pedro se converteu. Se arrependeu. Chorou. E dizem que até o fim da vida. Todo dia, às três horas da madrugada, mais ou menos. Estava São Pedro ajoelhado, rezando e chorando. O pecado que tinha cometido. Também, meus amados, o bom ladrão. O bom ladrão, o ladrão. Isso, Deus teve pena dele. Quando ele, ah, Senhor. Quando tu tiveram no teu reino, te lembra de mim. Arrependido do que tinha feito. Imediatamente, Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a bondade de Deus. É a misericórdia de Deus. Sempre pronto a perdoar. Olha, nunca desesperem. Não. Nunca façam como Judas Iscariote, que desesperou e se suicidou. Nunca façam isso. Procurem a misericórdia de Deus. Tem pecado, mas, Pai, eu tenho tanto pecado. Quanta gente se aproxima de mim e se eu quero fazer uma confissão com o Senhor, bem demorada. Eu quero contar a minha vida toda, toda, toda. Eu estou carregado de pecado. Pois vamos. Marco o dia, a hora e atenda aquela pessoa. Eu tenho alegria, me cansa, mas eu tenho alegria, atender os pobres pecadores. Ah, meu Deus. Porque estou distribuindo a misericórdia infinita de Deus. Que beleza. Pois Deus atende todos os pecadores. Temos confiança em Deus nosso Senhor. Nunca, nunca, Deus abandonou de um pobre pecador. Basta que se passe no peito, arrependido, contrito, Deus nosso Senhor nos atende. Perdoa. Pai, meu filho, teus pecados estão perdoados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu te absorvo de todos os teus pecados. Imediatamente a alma cria nova vida, vai lutar para não voltar ao pecado, como disse a epístola de hoje, que o demônio anda furioso, procurando a quem devorar. Meus amados irmãos, é a misericórdia infinita de Deus nosso Senhor. Então eu vos peço, tende confiança na misericórdia de Deus. Entregai-vos a nosso Senhor Jesus Cristo e sereis são e salvos. Amém. Amém.